Caras, o Ethereum, eu tô esperando essa oportunidade aqui mais abaixo, tá? Se ele vier aqui embaixo, ó. Não escalei, não tô fazendo nada do Ethereum aqui agora, não, tá? Poderia, mas não tô fazendo nada aqui agora do Ethereum, não. Mas eu acho que pra mim, uma compra do Ethereum seria abaixo desses fundos aqui, ó, tá? Tô tentando fazer uma compra do Ethereum aqui embaixo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Mas o Ethereum eu vou esperar um sinal um pouco mais claro aí, tá? Vamos ver aqui a liquidez do Ethereum, como é que tá a situação do Ethereum também. Puxar os indicadores aqui do High Block, que são muito bons. O Ethereum... Tá meio mais confuso aqui, tá? Mas pegou a liquidezinha aqui também importante, 2.300. Tá pegando aqui as 2.300 também, tá com uma dificuldade de passar nessa região, né? Esse indicador também é muito importante. Dá uma olhadinha aqui, ó. Os pools de liquidações aqui da Binance. ETH ou STT. É o Ethereum que tá mais difícil pra shortar aqui, tá, pessoal? Então, realmente, muita liquidez acima pro Ethereum, né? O Bitcoin já tá mais... Tá interessante, né? O Ethereum tá um pouquinho complicado aqui. Então, eu não vou fazer nada com o Ethereum, não. Se ele voltar aqui embaixo, ó, nesses pontos de liquidação aqui, pessoal, aqui que eu quero comprar Ethereum, ó. Quero comprar Ethereum aqui, ó. Quero comprar Ethereum nessa região aqui, até os 2.089. Por aqui, ó. Essa região, se o Ethereum dê essa oportunidade, seria uma excelente compra aqui, tá? E eu acho que a gente pode fazer isso aqui. Então, Ethereum eu não vou fazer nada devido à liquidez, que não tá muito clara aqui do Ethereum. Tá? Vamos olhar aqui também os indicadores do sentimento do Ethereum como é que estão. Se você não tá entendendo nada que eu tô fazendo aqui, se você não tem de bulhufas do que eu tô fazendo, se você quiser aprender o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo aqui, o que é isso aqui, indicador verdinho, que porra é essa, né? Conteúdo membros, tá aqui, ó. Currículo, vai lá embaixo. Tá tudo aqui, todos os conteúdos que eu vou estar colocando aqui, tá, pessoal? Então, dá uma olhadinha pra você conseguir falar a mesma língua que eu tô falando aqui, tá bom? Então, a minha análise envolve análise preditiva de liquidações, de liquidez, análise quantitativa também, análise sentimento, análise técnica, gráfica, tudo que eu tô colocando aqui também, junto com ideias também, contemplando ideias de smart money que eu tô colocando vocês aqui dentro, tá? Então, dá uma olhadinha. Tem muita coisa interessante que você não tá sabendo o que eu tô falando aqui, é a oportunidade de você aprender, tá bom? Então, o Ethereum, caras, aqui, certos zonas de resistência aqui por aqui, ó, 2.360, mas eu não vou brincar muito o Ethereum aqui, não, tá? Eu vou desligar a oportunidade de comprar aqui embaixo, ó, 2.100 por aqui, né? Se a gente compra o Ethereum, tá? Não perderia esses fundos aqui ainda, ó, 2.100, não acho que o Ethereum pode... Se ele perder isso aqui, fica feio, tá? Não pode perder essa região aqui. Então, eu acho que se vier pra cá, pode ser uma essência de oportunidade, a galera vai dar um cagaço na galera aqui nessa região, eu vou estar de olho pra comprar. Então, é isso que eu vou estar fazendo o Ethereum nesse momento. DOT indicando short, vamos ver então a DOT, Ian. Vamos dar uma olhadinha na DOT aqui, como é que tá a situação. Qual foi que eu falei pra vocês, né? DOT pegou uma região aqui interessante, sim. É, DOT pegou uma região interessante. Como vocês perceberam, né? Eu falei pra vocês, né? A gente formou aqui um ombro, cabeça e ombro, ó. Ombro, cabeça, ombro aqui. Errado. É tortinho, mas assim, tá? O ombro, cabeça e ombro, ele não precisa estar retinho. Ele pode estar torto aqui também. Tem um canalzinho, tá vendo aqui, ó? O canal. Olha o canal. Olha esse canalzinho da DOT aqui, ó. Olha só esse aqui, pessoal, tá? Tem gente pensando, ah, mas não tem ombro, cabeça e ombro aqui. Tem ombro, cabeça e ombro. Olha só, a gente acabou fazendo exatamente isso aqui, ó. O que é DOT? Ombro, cabeça e ombro. Tá? Então, vocês têm que botar um canal. Bota aí sempre na dúvida do ombro, cabeça e ombro aqui. Se tem uma dúvida, ó. Bota, traça um canal, tá? Vocês vão ver que essa aqui é a mesma altura. Isso aqui é a mesma altura. Isso aqui é a mesma altura. Porque tá diagonal aqui, tá? Então, a gente fez o quê? A gente acabou fazendo esse ombro, cabeça e ombro. É DOT aqui, tá? Ó, pá. Certo? Rompemos aqui a linha do pescoço. A linha do pescoço foi rompida aqui agora, testando aqui agora ela, tá? Então, interessantíssimo aí. Tem uma pedida aí, viu, Ian? Graficamente tá bem interessante a DOT, sim. Agora, vamos olhar o resto. Vamos olhar o resto aqui. Vamos olhar o que é o resto. Vamos olhar aqui o nosso educador de sentimentos. Realmente aqui, ó. A zona de Open Interest também, buscando aqui. A zona de galerinha presa aqui também, ó. Ó, olha aqui. Olha aqui a galerinha presa aqui, ó. Ó, o suporte aqui da... O suporte do Polkadot é aqui, ó. Tá, pessoal? Aqui é Polkadot, suporte aqui embaixo, ó. Os 5 dólares aqui, ó. A gente tem muito Open Interest aqui. Aqui tem uma galerinha interessante. Aqui tem galerinha presa aqui em cima. Beleza? Tive o sentimento de como é que tá aqui. A gente subiu aqui com 100 e muito aumento de Open Interest aqui também, ó. Tá? É um bom sinal. Beleza? Vamos puxar a liquidez aqui agora. Dá uma olhadinha na liquidez da Polkadot. É Polkadot. É Polkadot. É, Polkadot. Tá bonito essa Polkadot pra shortar aí. Tá, então pra mim, realmente, ela voltando a subir um pouquinho mais aí, pode dar uma oportunidade pra vocês calarem vendas nas Polkadot, tá? Acho que tá interessante, sim. Puxar de um mês aqui. E vamos puxar também esse gráfico aqui da... Poder deixar tudo a limpo. Tudo a limpo. Passar tudo a limpo. Botou mais uma liquidezinha aqui em cima. Isso aqui é um pouquinho preocupante. Mas acho que sim, tá? Acho que a Polkadot tá... Eu diria que... A região que a Polkadot pegou, sim, tá interessante pra shortar, sim, tá, pessoal? Perdeu esse volumezinho aqui também. Tá querendo perder esse volumezinho aqui, né? Eu acho que sim, tá? Acho que a Polkadot tá interessante. Eu diria que a chance maior de a gente buscar testar mais embaixo a região dos 5 dólares lá por unidade. Dá pra olhar também o indicador aqui, ó. É, tá numa zona de liquidez aqui agora, né? Eu diria que... Espera um reteste nessa região aqui. Pode ser uma boa entradinha pro short aí, tá? Eu só não botaria o stop aqui em cima, tá? Não botaria o stop da Polkadot aqui em cima, não. Eu botaria o stop acima disso aqui, ó. Botaria o stop de preferência. Que tá acima aqui do 7.47 por aqui, ó. Tá o stop, tá? É, eu botaria o stop aqui em cima. A 7.5 aqui o stop, tá? Tentaria fazer mais uma entradinha aqui que está na da portade. Mas a Polkadot tá linda aí, sim, tá? Linda pro shortzinho. Puxar aqui nossa Solana. Subiu até demais ali, até... Eu não shortei a Solana não, tá? Mas ela tá na região que tá interessante aqui. Ela rompeu uma zona de open interest, né? Eu até vi, ela bateu um sinal meu ali nos 97. Ela deu um alerta pra mim, mas eu acabei não shortando ela, não. É, romper esses fundinhos aqui é a mente bastante bullish, né? Ela pegou uma... Ela rompeu uma zona de open interest que ela tinha, né? Eu sei que deu um estourão alerta pra mim ali. É, não sei se... É, agora... Realmente... Ó, essa aqui que era a zona de que eu tava de olho pra Solana, né? Ó, aqui, ó. Ela rompeu essa zona aqui pra cima, cara. Eu não sei não, hein? É, deixou muito open interest abaixo, tá? Eu não sei... Eu acho a Solana... Eu não sei se eu shortaria a Solana aqui, não. Eu acho a Solana... Só se ela fizer o seguinte, ó. Ao meu ver, se ela perder essa zona aqui de open interest aqui agora... E... No reteste aqui, ó. Tá? Aqui ela bateu, ó. Ela bateu aqui assim. Ó como ela teve resistência aqui, ó. Provavelmente se eu tivesse shortado a Solana aqui, teria sido estopado, né? Teria feito um stop aqui a Solana. Ela buscou essa região aqui de... Ó como ela teve resistência exatamente aqui, ó. Nos 97, ó. Eu tive um alerta que é assim, ó, a Solana. Acabou rompendo, né? Eu não teria que perder essas regiões de novo, tá? Pra poder shortar. Mas vamos ver aqui o sentimento... Vamos comentar o resto aqui agora. É, open interest subindo muito forte, ó. Open interest dela subindo muito forte, cara. Mas eu não sei se eu shortaria a Solana ou não, tá? Não sei. Eu acho que... É, tem uma liquidez aqui nessa região, né? Buscando, né? Meio e sete dias. É, eu acho que é Solana seguinte, cara. É, tem uma certa liquidez forte aqui nessa região, né? Vou ver Fibonacci aqui, dá uma olhadinha em Fibonacci. É, meio e oito por aqui é assim, né? Pode ser. É, só que tem que estar ciente o seguinte, né? Tem que estar ciente... Essa região de Fibonacci pode ser interessante. Só que tem que perder aquelas ondas de open interest, tá? Na minha opinião. Ou você pode escalar vendas aqui, né? Essas ondas de liquidez que você tá buscando aqui, né? E tentar fazer uma parcial mais embaixo, né? Bota aqui as vendas aqui nessa região. Mas você tem que fazer uma parcial por aqui, tá, pessoal? Porque olha só, tem muito suporte aqui nessa região. Aqui tem muito suporte, ó. Então pra mim, a Solana vai mostrar fraqueza se ela realmente perder isso aqui, ó. Então duas opções. Ou você faz o trade mais arriscado, que é você escalar a ordem de vendas até a região do cento e oito ali, por ali que tem liquidez, né? Tem a Fibonacci, que é o meio e oito. E você faz uma parcialzinha por aqui assim, ó. Parcialzinha curta, tá? Bota o stop curto e faz a parcialzinha por aqui, ó. Cento e um por aqui, tá? Porque se ela vir pra cá segurar e fazer isso aqui, ó, já era, tá? Ela pode... Se ela segurar aqui assim, já era. Então, se ela perder isso aqui... Esse é o short mais conservador. Qual que é o short conservador, tá? Perder isso aqui, ó. Ela perder os noventa e sete, noventa e seis, ó. Tá? Possível reteste. É short, tá? Então, aqui pode ser um trade mais conservador. Então, o trade arriscado é você shortar aqui e o trade conservador é você shortar aqui. Mas, assim, subiu muito forte o open interest da Solana também, tá? Então, eu acho que faria mais trade conservador nela. Esperaria perder essas regiões aqui. Porque, realmente, tem liquidez abaixo, né? Solana. Tem uma liquidez abaixo aqui. Deixa eu ver. 82. Eu tô fazendo uma análise bem assim, pessoal. E eu, quando eu vou fazer meus trades aqui, eu vou no candle, tá? Eu vou no candle, candle mesmo. Por exemplo, eu pego o candle, vejo a sombra, vejo o volume, vejo as coisas aqui também, tá? Que se eu ficar olhando aqui, tintim por tintim, né? Na altcoin aqui, né? Eu vou ficar uma hora na Solana, tá? Então, meus trades aqui, eu não fazer, eu entro no candle mesmo, tá? Mas, realmente, ó, liquidez abaixo aqui embaixo, pra buscar, ó, tá? Então, tá interessante sim, tá bom? Então, você que escolhe aí, tá? Eu acho que eu faria o trade mais conservador, esperar a Solana perder uns 97 dólares. Daí você faz um trade ali, tá? Pra buscar a região dos 85 aqui, ó. Eu esperaria isso, porque como o open interest subiu muito forte... Vou puxar também esse indicador aqui, ó, Solana ou STT. Tem, ó, aqui, ó, 108, por aqui pode ser uma boa zona pra shortar, ó. Por aqui, assim, ó, 108, ó, Fibonacci, ó. Pra gente buscar, depois você está aqui embaixo, ó, tá? Então, dá pra arriscar aqui, de repente, um shortzinho mais, um short mais, digamos assim, arriscado aqui, tá? Você bota o stop um pouquinho mais acima aí, bota acima do 110, por aqui, dá uma margenzinha. Já daria pra ver se tem uma zona mais acima pra segurar. E aqui são tudo regiões pra ser parcial, ó. Só que aqui no meio, pessoal, aqui no meio, ó, tem uma zona forte de open interest aqui, ó, tá? Tem uma zona forte de suporte na Solana, tá bom? Ah, então isso aqui, análise da Solana, né? Eu poderia tentar botar umas vendinhas aqui, 108, né? Acho que vai dar pra arriscar aqui, botar umas vendinhas aqui. Vai ter muito suporte aqui nessa região, ó. Ó como tem volume aqui também, ó, o volume aqui, ó. Vai ter muito suporte, ó. Fazer parcial stop curto, parcial curta também, tá? Ou você espera perder 97 dólares por unidade aí, pra fazer um short. Mas interessante, tá? Tá buscando um zona de meio, 8 aqui. Tendência de alta também, né? Tendência de alta da Solana, né? Esse é um short contra tendência também, né? Tem que saber disso. Mas é aquela coisa, pode dar uma oportunidade, quando a gente foi corrigida, pode dar uma oportunidade vir aqui embaixo, né? Buscar mais pontos aqui embaixo, assim, ó, né? Mas pra mim, a tendência aqui é realmente ela de alta, tá? Tem que estar ciente disso. Os suportes bons da Solana é que é assim mesmo, né? Acho que ela poderia voltar pra região de 88, por aqui, assim, de novo, né? Essa é a análise da Solana aí, tá? Então, não deixe participar aí do grupo VIP. Tente participar que vai ajudar você, com certeza. Cadê o grupo VIP aqui? Tá aqui, ó. Tente participar do grupo VIP. Com certeza você vai gostar aí, tá? O grupo tá ficando bacana. Vai ficar cada vez melhor. Lá a gente compartilha indicadores. Troca ideias sobre as WTCs aqui. O pessoal comenta. Não sou só eu aqui, não. O pessoal comentando sobre o Bitcoin, ó. O pessoal bota aqui os indicadores. Comenta só aqui. Vamos puxar aqui no máximo aqui. Tá? Então, o pessoal tá discutindo aqui sobre o que fazer e tal. Tá? Então, bota aqui os indicadores também. Então, pessoal, não deixe participar. Ou seja, o grupo VIP você vai curtir. Pra cada altcoin, pra cada ativo aqui, a gente discute, ó. A galera tá discutindo o que tá fazendo, tá bom? Então, você vai poder ver outros traders aqui discutindo sobre todos esses ativos aqui. Se você tiver perguntas sobre algum ativo, se quiser entrar em uma operação. Pô, quero fazer um long nave. Pô, posta aqui. Vê se faz sentido. O pessoal vai comentar. Tá? Então, a ideia do grupo VIP é ser um grupo colaborativo. Tá? É um pouco diferente de como funcionam os demais grupos, tá? Não sou só eu respondendo tudo. É a galera. E eu quero montar aqui e ver quem tá em skin the game. Pra poder participar comigo também aqui nas salas de operações ao vivo também. Tá bom? Então, no mais é isso, caras. Vou finalizando aqui a live por hoje. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aí deixa o likezinho pra apoiar. A gente se vê aí mais tarde, dependendo da movidação do preço. Ou então, se tiver alguma coisa importante acontecendo. Ou se não, amanhã, às 10 horas da manhã, sem falta aqui no YouTube. Tá bom? Então, no mais é isso. Um abraço. A gente se vê. Tchau, tchau.